Música Para Êxodo, capítulo 32 O povo, ao ver que Moisés Moisés demorava a descer do monte Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse Venha, faça para nós deuses que nos conduzam Pois há esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Respondeu-lhes Arão Tirem os brincos de ouro de suas mulheres De seus filhos e de suas filhas E tragam-nos a mim Todos tiraram os seus brincos de ouro E os levaram a Arão Ele os recebeu e os fundiu Transformando tudo num ídolo Que modelou com uma ferramenta própria Dando-lhe a forma de um bezerro Então disseram Eis aí Os seus deuses Ó Israel Que tiraram vocês do Egito Vendo isso, Arão Edificou um altar Diante do bezerro E anunciou Amanhã haverá uma festa Dedicada ao Senhor Na manhã seguinte Ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão O povo se assentou para comer e beber E levantou-se para se entregar à farra Então o Senhor disse a Moisés Desça Porque o seu povo que você tirou do Egito Corrompeu-se Muito depressa Se desviaram daquilo que lhes ordenei E fizeram um ídolo Em forma de bezerro Curvaram-se diante dele Ofereceram-lhe Sacrifícios E disseram Eis aí Ó Israel Os seus deuses Que tiraram vocês do Egito Disse o Senhor a Moisés Tenho visto que este povo É um povo obstinado Deixe-me agora Para que a minha ira Se acenda contra eles E eu Os destrua Pois farei de você Uma grande nação Moisés porém Suplicou ao Senhor O seu Deus Clamando Ó Senhor Por que se acenderia A tua ira Contra o teu povo Que tiraste do Egito Com grande poder E forte mão Por que dariam Por que diriam os egípcios Foi com intenção maligna Que ele os libertou Para matá-los nos montes E baní-los da face da terra Arrepende-te logo Arrepende-te Do fogo da tua ira Tem piedade E não tragas este mal Sobre o teu povo Lembra-te dos teus servos Abraão Isaac E Israel Aos quais juraste Por ti mesmo Farei que os seus descendentes Sejam numerosos Como as estrelas do céu E lhes darei Toda esta terra Que lhes prometi Que será A sua herança Para sempre E sucedeu Que o Senhor Arrependeu-se do mal Que ameaçara Trazer sobre o povo Então Moisés Desceu do monte Levando-o Nas mãos As duas tábuas Da aliança Estavam escritas Em ambos os lados Frente e verso As tábuas Tinham sido feitas Por Deus O que nelas Estava gravado Fora escrito Por Deus Quando Josué Ouviu o barulho Do povo Gritando Disse a Moisés Há barulho De guerra No acampamento Respondeu Moisés Não é canto De vitória Nem canto De derrota Mas ouça O som De canções Quando Moisés Aproximou-se Do acampamento E viu o bezerro E as danças Irou-se E jogou As tábuas No chão Ao pé Do monte Quebrando-as Pegou o bezerro Que eles tinham feito E o destruiu No fogo Depois de moê-lo Até virar pó Espalhou-o Na água E fez com que Os israelitas A bebessem E perguntou A Arão O que lhe fez Esse povo Para que você O levasse A tão grande pecado Respondeu Arão Não te enfureças Meu senhor Tu bem sabes Como este povo Como esse povo É propenso Para o mal Eles me disseram Faça para nós Deuses Que nos conduzam Pois não sabemos O que aconteceu Com esse Moisés O homem Que nos tirou Do Egito Então Eu lhes disse Quem tiver Enfeites de ouro Traga-os para mim O povo Trouxe-me o ouro Eu o joguei no fogo E surgiu Esse bezerro Moisés Viu que o povo Estava desenfreado E que Arão O tinha deixado Fora de controle Tendo se tornado Objeto de riso Para os seus inimigos Então ficou em pé A entrada Do acampamento E disse Quem é pelo senhor Junte-se a mim Todos os levitas Se juntaram a ele Declarou-lhes também Assim diz o senhor O Deus de Israel Pegue cada um A sua espada Percorra o acampamento De tenda em tenda E mate O seu irmão O seu amigo E o seu vizinho Fizeram os levitas Conforme Moisés Ordenou E naquele dia Morreram cerca De três mil Dentre o povo Disse então Moisés Hoje Vocês se consagraram Ao senhor Pois nenhum De vocês Poupou o seu filho E o seu irmão De modo Que o senhor Os abençoou Nesse dia Essa palavra Ela mostra Que A gente já teve Um culto E depois seria Se você puder Assistir Tem um culto Da bispa Que chama Santidade ao senhor Você vai ver Que nesse culto Vai ter As referências Que vão mostrar Que desde sempre Desde que Deus Fez um compromisso Que Deus fez a promessa Que Deus fez o chamado Para o Abraão Ele decidiu Que havia E que haveria Dali para frente Um povo Separado Tanto que a palavra Para nós A maneira como A maneira como a Bíblia Nos identifica É um povo Especial Zeloso E de boas obras Pois então Esse caso Aconteceu Exatamente Quando Moisés Subiu Para Receber De Deus As leis As tábuas Como você leu Aqui comigo As tábuas Da aliança As leis Que faria Com que Houvesse Uma organização E que cada um Que soubesse Pudesse estar ali Alinhado Com a visão De Deus Porque aquele Seria o povo De Deus Moisés Ficou sim Um tempo Um tempo maior Do que ele Costumava ficar Ausente Para falar com Deus Sim Mas Moisés Ficou ali Sozinho E Moisés Foi receber Sozinho Porque essa Foi uma decisão Do povo Qual a decisão? A decisão De não estar Diante do Senhor Então a última palavra Que aquele povo Recebeu de Moisés É Estou indo Para ver A face de Deus Estou indo Para receber De Deus O que ele tem Para nós Tanto que o povo Diz Quando você vai lá Onde está escrito Lá os 10 mandamentos Que é em ex do 20 Você vai ver Que anterior a isso Está escrito Que o povo Quando percebeu Todo o movimento Os trovões E o estrondo Todo Não vai você Moisés E fale você Com Deus Ou seja Você é Consagrado Você é Separado Você é Diferente Você é diferenciado De nós Então Se nós formos Nós não vamos Suportar Vamos morrer Então começa aí A Bíblia diz Que então Vereis Outra vez Repita comigo Esse versículo Diga então Vereis Outra vez A diferença Entre o justo E o ímpio Entre o que me serve E o que não me serve Isso está lá em Malaquias 3,18 Está escrito O Moisés Estava dentro E diga assim Eu também estou Você está dentro do que? Do que você está dentro? Você vai falar Estou dentro da igreja Amém Graças a Deus Eu também estou Mas o que mais Que você está dentro? Hã? Eu estou dentro Do que mais? Diga Eu estou dentro Do plano de viver Em santidade Moisés Foi aquele Que topou Começa aí Gente Ele topou Ele foi Ele subiu O monte Ele pagou O preço E isso começou Lá atrás Quando ele se aproximou O Senhor Diz Tira as sandálias Dos teus pés Porque o lugar Em que você está É Terra Santa A gente pode chegar Perto de Deus Por vários motivos Por dor Por problema financeiro Por curiosidade Por afinidade Com alguém Que nos convidou Alguém que falou Oh Você pode ter mudança Você pode ter cura Jesus ele vai mudar Sua vida Olha isso aqui Vai ficar bom Para você Você pode chegar Por qualquer motivo Mas quando você vai Chegando perto Você passa A ouvir A mensagem Você vai Em momento Oportuno Você vai ouvir Isso de Deus Quer chegar perto Quer ser íntimo Você vai dizer sim O Senhor vai te dizer Tira as sandálias Dos teus pés Porque o lugar Em que você está É terra Santa Você está entrando Em outro terreno Agora Não é mais Aquela vida Não é mais A vestimenta Não é mais O comportamento Não é mais A mentalidade Do Egito Não é mais A visão Do mundo Não é mais O estilo De vida Do mundo Não é mais Então o Moisés Ele topou O Moisés Ele decidiu Estar dentro Desse plano De vida Da santidade Eu vou entrar Na santidade Eu vou ser Um consagrado Eu vou pagar O preço E ele sabia Que tinham Preços A serem pagos E o povo Que não foi Que não subiu Que não quis subir Não foi Deus Que disse Não, vocês não vão Não, vocês não podem Não, Deus quer Se aproximem de mim Me busquem Que eu me deixarei Ser achado por vocês Foi o povo Que não quis Então o Moisés Subiu Imagina se o Moisés Queria descer Você vê aqui O Moisés Pedindo para descer Isso aqui é uma coisa Que a gente já aprende agora A ensinar Para os nossos filhos Separação Santidade O Moisés Que pagou o preço Da separação E da santidade Estava lá no monte Quarenta dias Você vê ele Tendo vontade De tomar água Preciso beber água Senhor Faz muito tempo Estou com sede Preciso comer alguma coisa Ali na lanchonete Estou com fome Preciso ir ao banheiro Estou cansado Quero ir embora Quero descer Você vê algum momento Aqui a venda Se quero descer Deixa eu descer Senhor Faz já quarenta dias Senhor Deixa eu descer Você vê isso Da parte de Moisés Quem que mandou Moisés descer Porque o povo Estava pecando E era melhor ali Moisés lidar com o povo Do que Deus Então quando a gente Se realmente Se separa E entra na santidade Do Senhor Não vai haver Esse desejo De sair Se você ainda É aquela pessoa Que tem um desejo Que tudo para Deus É cansativo Para você É pesado Para você É difícil Demais Para você Então Eu quero que você Analisa bem Porque provavelmente Você não está Na presença De Deus Você apenas Está seguindo Rituais Apenas está Correndo atrás De mais atividades Está sendo um ativista Na igreja Ou dentro Da religião cristã Porque a gente Vê que isso No Velho Testamento No Novo Testamento Com Jesus Aqueles que estavam Com Jesus Depois os verdadeiros Os que se convertiam Junto com Paulo A presença De Deus A santidade Nunca lhes era Pesada Durante Ou seja A vivência Daquilo O preço pago Por aquilo E aquela Sabe o momento De estar ouvindo Deus De estar fazendo algo Para Deus Não era pesado Por que que algumas Crianças Quando é para a igreja Quando é para um culto Quando é para um trabalho Espiritual Por que que para elas Sempre é aquele peso Porque está vindo Dos pais É algo que a criança Ouve Porque está pesado Ah porque demora Ah porque é longe Ah porque é isso A criança está pegando A criança percebe Às vezes Na igreja Que o pai Não vê a hora de sair Que o pai está ali Incomodado Que a mãe está ali Incomodada Que quer ir embora Que sem motivo Nenhum Levanta Sai do culto Várias vezes Que pega o celular Que sai para ver o celular Que pega o celular Que fica Na mensagem Na rede social Qualquer coisa Acredite O que você está fazendo Hoje De bom Você está fazendo Formando Memórias Você está fazendo Os frames Da mente Dos seus filhos Mas o que você está fazendo De mal Também Você está formando Essas memórias Você está formando Esses frames Pode ver Que tem adolescente Já A gente percebe Que alguns adolescentes Eles participam Do culto O culto Se tiver Três horas Quatro horas Parece que tem Vinte minutos Para outros Adolescentes E o que eu estou dizendo Eu estou dizendo De pais Que já estão Na igreja Há algum tempo Para alguns adolescentes Se o culto For o culto De manhã De uma hora A pessoa Não consegue Ficar só Durante o momento Da palavra Sentado Parado Atento ao culto Atento à pregação E ali com reverência Há essa nova geração A nova geração É assim Tem nova geração Agora que fica Quatro horas Dentro de um culto Teve adolescente O ano passado Que ficou Sete horas Dentro de um culto E não levantou Teve ou não teve? Na madrugada ainda O que eu estou mostrando Para você? Que isso é o que os pais Estão inserindo O Moisés É o pai Modelo que a gente Deve seguir aqui Para a nossa condução Dos filhos A condução espiritual A começar De quando ele ouviu Tira a sandália Dos seus pés Quer dizer Eu quero criar Os meus filhos Para o mundo Ou para Deus Nós pais Precisamos ter isso Claro para nós Eu quero criar O meu filho Para o mundo Eu quero criar O meu filho Para ele estar Ali atendendo Seguindo tendências Para que ele seja Já desde pequeno Um garoto Ou uma garota Que tem um celular Que sabe Usar um Instagram Como ninguém Que pode virar Um youtuber Que pode ganhar milhões E perder a salvação Claro Que vai começar Na vida Naquela parte Da vida Que é só Para casados Como eu sei Que tem crianças Assistindo Vai começar Cedo Ou eu quero Um filho Ou eu quero Uma filha Consagrada A Deus Não Eu quero Uma filha Consagrada Eu quero Um filho Consagrado Mas Aí que está Esse mais Não pode ter O mais É a luta Não pode ser Uma escolha O mais É o que vem De fora O mais Não pode ser Uma concessão Ou uma exceção Que a gente Vai criando Para parecer Melhor Para eles Porque olha O mais Aqui aparecendo Primeiro O povo Não quis Estar Diante De Deus Vai Moisés Eu torço Para que alguns Pais E algumas Mães Que sempre Estão Terceirizando Para o Cônjuge Seja Aqueles Que são Separados Sejam Aqueles Que dizem Que não Tem tempo Para vir Em mais Igreja Eu gostaria Agora Eu torço Ora Deus Senhor Atende A minha oração Para que eles Estejam Assistindo Agora Esse culto Por que? Porque aqui tem Aquele grupo Que sempre está Alguém vai fazer Isso por mim Alguém vai subir No monte Por mim Ah Não Deixa que a mãe Leva para a igreja Não Olha Essa tia dele Gosta demais E vai para a igreja Deixa que a tia dele Leva para a igreja Deixa que a tia Leva para a escolinha Deixa que a tia Quando tem trabalho Das crianças Quando tem trabalho Dos adolescentes Quando tem O dia das crianças Quando tem O cultinho Deixa que tal Pessoa leva Fica terceirizando As coisas espirituais Para os outros Esse povo Terceirizou Não 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 Subiremos O monte Que está um pouco Anterior Que eu não peguei Essa parte Mas depois você Leia ali No êxodo Ali entre os 16 e 19 Deixa só Que o Moisés Suba Se você está Agindo assim Com seus filhos Não adianta só Quando tem um evento Ou outra semana Ter o filho para a igreja Para ele cantar A musiquinha Uma semana antes Duas semanas antes Do dia das mães Ah, vamos para a igreja Que vai ter apresentação No altar Então vamos para a igreja Duas semanas antes Do dia dos pais Vamos para a igreja Porque vai ter apresentação No altar Aí sobe todas as crianças Põe uma gravatinha Põe um bigodinho Aí vai estar lá A apresentação no domingo Vamos cantar Ah, vai ter o dia das crianças Vai ter o teatro Vai ter a festa Então vamos uns dias antes Porque aí As nossas crianças Ou então Manda só o pai Com o filho Com a filha Manda a sua mãe Com o filho Com a filha Não, até deixo Na frente da igreja Eu levo Mas não vou Não é o bastante Não adianta você mandar O Moisés Seja quem for o Moisés O pastor Ah, meu filho Fica doente Eu vou para a igreja Eu peço oração Eu unjo Ah, eu ligo para o pastor Para o bispo Para o obreiro Para ir lá no hospital Ungir Para orar Para ungir em casa Porque eu estou Achando que tem alguma Inveja Mas eu não subo um monte Por que eu não estou subindo um monte? Porque é alto Porque dá trabalho Porque demanda tempo Ah, porque eu não estou disposto É, essas são as verdades As desculpas são outras Não tenho tempo Ah, o combustível está caro Tem muita coisa Deixa eu lembrar um versículo Que eu creio que esse versículo aqui Eu vou E eu ainda disse O dia que eu fizer o culto dos pais e filhos Eu vou lembrar desse versículo Quando o Davi decidiu fazer certo Naquela história De levar a arca da aliança A primeira vez Pegaram um carroção novo Colocaram a arca E foram A princípio até felizes Mas fizeram do jeito do ímpio Fizeram como os filisteus tinham feito Deu errado Sabe, fizeram uma adaptação Não aprenderam Não buscaram conhecimento de verdade Não se prepararam com santidade Com separação Fizeram uma adaptação Ou seja, fizeram uma gambiarra espiritual Vamos fazer algo para produzir um efeito extraordinário De uma forma ordinária Vamos fazer algo para Deus Usando o método Dos filisteus Deu certo? Não Deu zebra Deu problema Deu morte E aquela morte gerou assim Uma tristeza Aquilo contaminou o ambiente Emocionalmente falando Aquilo foi assim Uma Literalmente Aquilo foi uma tragédia Porque o que era para ter terminado muito bem Terminou com perda E aí vem a palavra que eu quero Aí o Davi foi Se preparou Consultou o Senhor Buscou conhecimento Qual conhecimento? A Bíblia diz Sabedoria É buscar o conhecimento Do que, gente? Provérbios É buscar o conhecimento Do santo Eu não preciso saber Da economia Eu não preciso saber Da saúde Do bem-estar Da estética Da moda É Do carro que está em lançamento Do clima Da Amazônia É Da geografia Como eu preciso saber Do santo O que eu tenho buscado Mais conhecimento? É do santo? Eu estou investindo no santo? Eu estou ouvindo A palavra de Deus De sorte que a fé vem pelo ouvir E ouvir da palavra de Deus Eu estou lendo a Bíblia? Estou aqui aplicado No meu compromisso De ler a Bíblia E se eu tenho Filhos De meus filhos Também lerem a Bíblia Estarem lá Todos os dias Sabendo mais Do santo Do que do secular Eu tenho buscado Crescer no santo E não no secular Porque se o santo Cresce Se o lado da santidade Cresce Ele vai Automaticamente Puxar todas As outras áreas Da vida Para cima Mas se você Cresce no secular E nisso E naquilo E naquilo Outro Mas o teu santo Quer dizer A santidade Está estagnada Você pode fazer O maior esforço Talvez você já Atingiu o teto Há muito tempo E não percebeu Que o que você está fazendo É correr Atrás do vento Então aí Uma das coisas Que a gente vê Que está registrado lá Ficou claro Para a gente saber A cada seis passos Eles paravam E ofereciam Sacrifícios Esse é ano De governo Esse ano É ano Da unção De governo Quer dizer Começa com Autogoverno Você que se governa Primeiro Para governar Cada área Da sua vida Você governa Assim Para governar Suas emoções Sua mente Seus sentimentos Para governar Seu casamento Para governar Sua família Para governar Seus negócios Para governar Seu tempo Quantas pessoas Que até agora Estamos no meio De fevereiro Já passamos No meio de fevereiro Hoje é o Primeiro dia Da segunda metade De fevereiro Quanta gente Que até agora Não estabeleceu Quando é que Eu vou parar Para Conhecer o santo Para saber Mais do santo Para investir No santo Para sacrificar Para Deus Para o meu olho Ver Para os meus Ouvidos Ouvirem Para o meu corpo Estar envolvido Com algo de Deus Eu tenho que dar Seis passos Para um Não é manter Mais aquele ritmo Aquela correria Desenfreada Que me levou Onde É passar Para os meus Filhos Esse conceito O conceito Da criação Deus criou O mundo Em seis dias Descansou No sétimo O sétimo É dedicado Ao Senhor Eu posso Trabalhar Eu posso Me divertir Eu posso Comer Eu posso Sair Eu posso Ter uma vida Abundante De forma Física Material Intelectual Emocional Mas nada Disso vai acontecer Se eu não tiver Vida Com Deus Se eu não Estabeleço O tempo Que é De Deus Se eu Não busco Se eu Não me Separo E decido Ser um Separado A vida A vida Híbrida Problema No dia No dia Eu estou Dizendo Pessoas Que serão Problemáticas E que Têm Até mais Chances De serem Ateus Do que Aqueles Que são Ímpios E é o que A gente Tem visto Acontecer Com Alguns Pais Que Quando Tinha um Tempo Quando Tinha os Filhos Integralmente Com Eles Não Ensinaram Os Filhos A se Separarem O Exemplo Que Deu Foi o Pior Que Foi Essa Idéia De Vida Híbrida Não Eu Vivo Tudo Que Eu Quero Do Mundo Faz Do Jeito Que Eu Quero Quando Eu Quero Onde Quero Da Forma Que Eu Quero Mas Quando Me Dá Um Problema Eu Vou Para Igreja Resolve Meu Problema Eu Volto Para Minha Vida Quer Dizer Deus Não É Deus Deus É Apenas Um Médico Deus É Apenas Um Agiota Deus É Apenas Um Mecânico Deus É Apenas Um Advogado Deus É Apenas Um Psicólogo Ah Mas Deus Não Pode Ser Tudo Isso Deus É Maior Do Que Tudo Isso E Pode Agir Em Qualquer Área Mas Deus Não É Mais Um Profissional Que A gente Busca Quando Esgotou As Opções As Opções Comuns E Quanta Gente Que Vê Deus Dessa Forma Quantos Jovens Que Vêem Deus Dessa Forma Porque Os Pais Escolheram Não Subirem Um Monte Os Pais Escolheram Que Alguém Subisse Por Eles Inclusive Quando Precisasse Tinha Moisés Na Tem Aquele Vô Aquela Avó Que Depois De Idoso Agora Se Dedica A Palavra Tem Aquela Tia Que Está Na Igreja Que Faz Propósito Tem Todo Propósito Eu Vejo Tem Uma Criança Na Igreja Não Vou Nem Descrever Muito Que Vai Ficar Claro Quem É Que Eu Fico Encantado A Você Quer Ver Essa Criança Feliz Ele Está Na Igreja E Sempre Quando Tem Propósito Eu Vejo Que Tios Principalmente Tios Dessa Criança Trazem Ele Para Igreja Ele Passa Aqui Para Receber Um São Com Mais Sede Do 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 A Maioria Dos Adultos E Eu Vejo Quando Tem E Vem E Vem Sabe Eu Quero E Seja Na Escolinha Seja Aqui Na Nave Tal Mas Eu Vejo Que Aquilo Não Está Certo Porque Ainda Que Um Parente O Parente Está Fazendo Certo Está Fazendo Certo Mas O Parente Não Tem A Mesma Influência Que Um Pai Uma Mãe É Ou Não É Verdade Ainda Mais Quando A Criança Tem Pai E Mãe E Eu Vejo Às Vezes Tem Criança Que Não Tem Assim Deliberadamente Essa Vontade Imagina Então A Que Tem Que Já Tem Uma Sede Uma Fome Por Deus Desde Pequena Como Devia Ser Explorado Pelos Pais Como Que Isso Devia Ser Valorizado Cultivado Não Vou Estar Todo Dia Na Igreja Eu Quero Meu Filho É Na Igreja Eu Quero Meu Filho É Crescendo Aqui Vai Estudar Mas Vai Estar Pronto Para Estudar Vai Trabalhar Mas Vai Estar Pronto Para Trabalhar Porque Tem Uma Base A Palavra Os Trabalhos As Orações As Consagrações Mas Eu Vejo Que É Um Caso Desse Eu Vejo Que Os Pais Eles São Gratos Por Terem Um Moisés Que Está Subindo Um Monte Para Eles Tem Um Lado Bom Disso Mas Não É O Correto E Esse é O Primeiro Ponto Que Eu Quero Chamar A Atenção De Cada Pai De Cada Mãe Que Está Assistindo Que Tem Agido Dessa Forma Que Tem Terceirizado A Intercessão Da Família Que Tem Recebido Direções De Como Trazer Santidade Para Casa E Não Tem Aplicado Esse Conhecimento Que Tem Ouvido De Coisas Que Não Podem Mais Ser Como Estão Mas Estão Ali Vendo E Deixa Não Como Não Teve Punição Como Não Teve Perda Ainda Como Não Teve Problemas Maiores Não Deixa Está Dando Certo Deixa Não Segue E Às Vezes Está Indo Para Um Outro Nível Olha o Povo Primeiro Não Subiu Um Monte Não Quis Falar Diretamente Com Deus Deixo Moisés Aí Moisés Sobe Agora Para Um Compromisso Ainda Mais Profundo Que Exigia Ainda Mais Dele E Exige Mais O que? Mais Tudo Mais Envolvimento Mais Disposição Mais Tempo O Povo Que Não Estava Acostumado Com A Presença De Deus Que Não Sabia O Que Moisés Estava Vivendo Não Sabia O Que Estava Acontecendo com Ele Que É Normal Na Vida Do Ímpio Do Incrédulo Começou A Conjecturar Fazer Deduções A Esse Moisés Não Sabemos O Que Lhe Aconteceu O que Eles Tinham De Notícia Do Moisés Moisés Subiu O Monte Não Foi Isso Para Que Para Falar Com Deus Não Foi Isso Moisés Desceu O Monte Então O que Moisés Está Fazendo Porque Nada Diferente Disso Chegou Para Mim É Ou Não É Mas Por que Eu Não Sei O Que Aconteceu Porque Eu Não Tenho Experiência Então Algumas Coisas Para Mim É O Que Eu Disse No Começo É Muito É Difícil É Muito Tempo Está Demorando Demais Não Tinha Nada Acontecendo Ali Anormal Ou Para Ruim Estava Tudo Certo Mas por que A inquietação A ansiedade Porque eles não estavam vivendo Que o Moisés Estava Então Então Aí Vem Vamos Escolher Um Outro Para Nos Guiar Não Tinha Que Escolher Outro Porque Eles Estavam Sendo Guiados Onde Eles Estavam Como Eles Estavam Estava Faltando Alguma Coisa Não Nem Direção Faltava Porque Nada Tinha Mudado Ali Para Eles Mas é aquela Coisa Sabe É aquela Parece uma bola De pelo Que fica dentro Da pessoa Ali Consumindo Com ela Não Eu quero Eu tenho que ser Tem que sair daqui Não Tem que fazer tal coisa Tem que fazer algo novo Aí Às vezes A pessoa Tem algo Que Ela até Esquece Que foi Deus Que Deu Para Ela E Ela Sai Procurando O que Fazer Com Aquilo Com A Paz Que Agora Ela Tem Com A Saúde Que Agora Ela Tem Com O Dinheiro Que Agora Ela Tem Que Foi O que Aconteceu Com Eles Quando Eles Procuraram Algo Fora Do Santo Quando Eles Procuraram Algo Baixo No Nível Deles Porque Eles Podiam Ter Subido O monte Não Quiseram Deixa Que Moisés Sobe Então Vamos Aqui Nos Contentar Com Arão O Arão Subiu O monte Subiu Ou Não Subiu Não Estava Lá Embaixo Ficou Lá Embaixo Então Quando Você Não Sobe O monte Quando Você Não Está No Alto Quando Você Não Está No Santo Se Você Buscar Algo Que Você Vai Buscar Vai Ser Nesse Nível Baixo O Arão Foram No Arão Arão Pega E Traga Os Brincos Os De Vocês Das Mulheres Dos Filhos E Das Filhas Que Foi O Senhor Despojou Os Egípcios E As Egípcias Para Dar A Eles Como O Despojo Do Que Eles Tiam Vivido Todo Aquele Tempo De Escravidão Saem Eles Lá Pegando Brincos De Ouro Pegando Acessórios De Ouro Trazendo Para Arão E o Arão Vai Constrói Um Ídolo Para Eles Um Ídolo De Ouro Para Que Eles Adorassem E Ali Os Israel Taís Ael Os Teus Deuses Que Te Tirou Do Egito Nisso O Senhor Para Moisés Desce Porque Esse Povo Já Se Perdeu É O Que Acontece Às Vez Às Vez É O Moisés O Que Subiu O Monte O Que Decidiu Pagar O Preço Tem Que Descer Para Acudir Os Que Ainda Estão Lá Embaixo Só Que Quando Moisés Desceu Ele Já Desceu Determinado Quebrou Aquelas Tábuas Chamadas Tábuas Da Aliança Aquelas Que Tinham Sido Feitas E Escritas Por Deus Em Que Estavam Os Mandamentos E As Leis De Deus Para O Seu Povo E Já Chamou Quem Aqui É Pelo Senhor E Olha Que Atitude Importante Se levantaram Alguns Levitas Quando Eles Se Levantaram Moisés Disse Agora Vocês Vão Sair Vocês Vão Pegar Espada De Vocês Vão Sair Agora E Onde Vocês Encontrarem Alguém Que Está Perdido Obstinado Que Está Aí Que Não Volta Mais Vocês Vão Sair Matando Porque Assim Nós Vamos Purificar E Consagrar Israel Ao Senhor De Novo Se For Teu Irmão Se For Teu Vizinho Se For Teu Parente Você Vai Matar Porque Assim Que Nós Vamos Purificar E Esses Levitas Saíram Fazendo O Moisés Determinou E Naquele Dia Morreram Três Mil A Bíblia De Cerca De Três Mil E Assim Depois Moisés Foi Lá E Consagrou O Povo De Novo Ao Senhor Isso É Atitude Que Está Faltando Na Vida De Alguns Pais Aquele Dinheiro Que Você Gastou Com Coisas Que Desvirtuou Seu Filho Pagando Assinatura É Série O Dia Inteiro É Filme O Dia Inteiro É Jogo O Dia Inteiro É Figurinha De Não Sei O Que É Brinquedo De Não Sei O Que É O Lugar Que Vai Que Está Ali Contaminado Que Você Está Vendo Comportamento Você Está Vendo Teu Filho Às Existe Até Possesso Não É Incomum A Cena De Vir Um Pai Com Filho Muito Do Do Gente Que Pega Algo Que Ninguém Mais Pega Porque A gente Sabe Quando Algo É Físico Quando Uma Criança Tem Algo Físico Não Vai Ser Só Ela Tem Épocas Tem As Situações Que Não É De Uma Casa É Do Lugar É Da Cidade É Do País É Ou Não É Verdade Fica Frio Em São Paulo Criança Tem Uma Dificuldade Respiratória É Ou Na verdade Ah Sai Come Vai lá Com a Maionese Que ficou Fora Da Geladeira Um Tempo Todo Mundo Na Casa Vai Passar Mal É Ou Não É Verdade Foi Demônio Não Foi Imprudência Foi Negligência Ah Entrou Frio Veio Uma Frente Fria Tomou Uma Chuva Tomou Friagem Não Sei Onde Está Normal Mas Não está Acontecendo Nada Nada Mudou Teu Filho Está Doente Teu Filho Entra Numa Pilha Lá Que Começa Gritar Começa Não Dormir A Noite Começa Ficar Oprimido E Tal Começa Ter Problema Na Escola E Dar Um Problema Atrás Do Outro O que Que é Isso Ah Tudo É Espiritual Agora Está Claro Que É Está Claro Que está Requerendo Uma Atitude Espiritual Quantos Pais Que estão Atrasados Nesse Ponto Que estão Vendo Crianças Adolescentes E até Jovens Desenfreados Viciados Ainda Pequenos Tem Criança Na Pornografia Adolescente Então Jovem Quantos E o Pai Sabe Tem Pai Tem Mãe Que Sabe Que O Filho Fica Fazendo Ah O Que Que Eu Vou Fazer Você Não Vai Pegar Uma Espada Vai Matar Ele Mas Você Vai Ter Que Cortar Você Vai Ter Que Tirar Algo Você Vai Ter Que Tomar Uma Atitude Drástica Talvez Você Vai Ter Que Investimento Todo Gastou Investiu Pesado Num Equipamento Num Lugar A Companhia Ah Mas É Primo Ah Mas É Amiguinho Mora No Condomínio Ah É Da Escola Corta Mas Não É Cortar E Falar Assim Ó A Partir De Hoje Você Está Proibido Você Tem Que Chegar Perto Para Isso Isso Vai Ter Que Ser Ensinado Quantos Aqui Que Não Foram Ensinados Quantos Que Vêm Ouvindo Palavras Como Essa Palavras De Separação Mas Como Estava Tudo Aparentemente Ó Ó Aspas Dando Certo O Pensamento Que Imperava Era Não Precisa De Tudo Isso Deixa Todo Todo Mundo Faz Não Lá No Bairro Todo Mundo Tem Lá No Condomínio Todo Mundo É Assim Também Não Na Minha Família Nos Meus Parentes Todo Mundo É Assim Cada Vez Que Eu Venho Aqui Fazer O Pais E Filhos Eu Lembro Daquela Atitude Que A Bispa Teve Lá Atrás Com Os Filhos Dela Daquelas Festas De Final De Ano Natal Ano Novo Dela Ter Tomado Uma Decisão Um Dia Falar Não Vou Mais Não Vou Mais Frequentar Aquele Lugar Regado A Bebida A Palavras E Comportamentos De Moralidade E Direto Você Ouve Ela Falar O Quanto Ela É Grata E O Quanto Ela Hoje Pode Comemorar Isso Olhando Para Os Filhos Olhando Para Os Netos E Infelizmente Olhando E Comparando Com Aqueles Que Na Mesma Época Fizeram Um Comportamento Diferente Que Os Pais Não Estavam Nem Aí Que Até Criticavam A Atitude Não Para Que Isso Não Por Que Não Pode Estar No Meio Por Que Não Pode Ser Como Os Demais Não É Essa Atitude Aí É Atitude De Falava Até Nomes Gente O Mundo Não Vai Melhorar Os Meios Que Estão Ao nosso Redor A Televisão A Internet Aqueles Que Hoje Surgem Como Ídolos Dos Nossos Filhos Não Vão Ser Bons Ídolos Hoje Lucas Lucas Neto Você Que Tem Filho Às Vez Você Está Aí Você Vê Teu Filho Assistindo Lucas Neto É o Pior Para Criança É o Lucas Neto Você Vai Numa Loja De Brinquedo Hoje Os Brinquedos Mais Desejados São Os Brinquedos Desse Menino É Não sei Que Lá Se Tiver O Brinquedo E O Brinquedo Do Lucas Neto Tem Um Feitiço Ali Naquela Desgraça Que Além De Ele Ser Mais Caro É O Que A Criança Mais Quer Vai Dizer Nossa Que Palavra Forte Não Olha O Comportamento Dele Olha O Comportamento Dele Vai Lá Ver Olha Para Ele Assiste Ele Gasta Dez Minutos Da Sua Vida E Perde Esses Dez Minutos Da Sua Vida Gastar Esse Caso É Perder Mas Depois Você Vai Ganhar Vai Lá Ver Dá Uma Pesquisada Sobre Ele Você Perguntar Uma Vez Alguém Falou Assim Ah Mas Você Não Queria Que A tua Filha Tivesse O Dinheiro Dele Falei Lógico Que Não Não Quero Não Quero Nada Dele Nada Absolutamente Nada Eu Quero Benção Eu Quero Que Vem De Deus Eu Quero Que Que Deus Tem Para Minha Família Para Minha Casa Para Minha Descendência Porque São Coisas São Inserções Como Essa Que Infelizmente Eu Sei Que Tem Na Casa De Muitos Cristãos Que Vão Lá Na Frente Ser Motivo De Choro De Aflição Porque Está Faltando Santidade Porque Está Faltando Separação Porque Está Faltando Ali Intimidade Dos pais Com Os Filhos E Intimidade Dos pais Com Deus Porque Se Você É Íntimo De Deus Você Vai Levar Teus Filhos A Serem Também Porque Você Vai Transmitir E Transferir Para Eles Que A Melhor Coisa Que Eles Vão Fazer Na Vida Tem A Ver Com Deus Está Entendendo Você Automaticamente De Forma Leve Você Vai Não É Só Falando Aquela Coisa Pesada Ordenando Mas Quando For Necessário Vai Ordenar Também Vai Exigir Também Vai Cobrar Também Porque Isso Também Faz Parte Da Criação E Se Alguém Algum Dia Te Vender Que Criar Filhos É Algo Fácil Leve Agradabilíssimo Você Pode Levantar E Saí Andando Falar Essa Pessoa É Mentirosa Tem De Tudo Um pouco De Tudo Tem Um pouco Tem As Partes Que São Maravilhosas Incríveis Mas Tem As Partes Que São Difíceis Também É Igual Um monte Para Quem Chega Lá Em Cima Olha Onde Cheguei Que Maravilha Olha O Ar Olha O que Pouco Chega É Legal Mas Até Subir Lá Demora Requer Força Sacrifício Resistência Resiliência Superação É Assim Não É Criação Dos Filhos Também E A Mensagem Para Você Hoje É Escolha O Santo Se Você Está Na Fase De Tomar A Decisão Toma Muda Sua Vida Com Deus Para Mudar Sua Vida Como Pai Como Mãe Para Criar Filhos Que Lá Na Frente No Tempo Certo Eles Também Vão Estar Subindo Monte Se Você Está Na Fase Que Você Está Vendo Farra Está Vendo Já Contaminação Está Vendo Podridão Está Vendo Pecado Já Como Tentáculos Lá Sabe Dominando Seus Filhos Com A Inveja A Mentira A Preguiça Com A Pornografia A Imoralidade Com Os Sentimentos Que Você Está Vendo Dominando Seus Filhos Você Tem Que Pegar Essa Palavra Agora Hoje E Decidir Agir Como Moisés De Cortar De Pegar A Espada Para Fazer Separação Na Sua Vida Daquilo Que Entrou Daquilo Que Está Sendo Um Câncer Daquilo Que Está Sendo Um Problema Daquilo Que Está Sendo Um Ponto Para Trazer Maldição Qual Espada A Palavra De Deus Declarar Palavra Orar Pedindo Força Para Deus Para Tomar As Decisões Certas Para Fazer Separação Da Sua Casa De Lugares De Atitudes De Comportamentos Que Você Aceitou Entrar De Estabelecer A partir De Agora Um Comportamento Novo Para Os Teus Filhos E Não Só Mandá-los Fazer Não Só Dar Ordens A Eles Mas Começar Fazendo Para Ser O Exemplo Deles Coisas Pequenas Como Por Exemplo A Leitura Da Bíblia Começa Já Estabelecendo Um Tempo Agora De Semana A Gente Não Vai Mais Ver Vídeo Não Vai Mais Jogar Tal Coisa Não Vai Mais Ficar Na Televisão Quantas Coisas Que O Hábito Espiritual Vai Mudar O Hábito Físico E Vai Trazer Melhorias Mudanças Para Tua Família Tem Gente Que Não Se Cada Um Numa Tela Numa Televisão Num Celular Num Tablet E Ali Dorme-se Tarde E Acorda-se Tarde Os Compromissos Sempre Todo Mundo Atrasado A Saúde Vai Mal A Postura Corporal Está Errada Porque Muito Tempo Ali É Tela Isso Aquilo Sabe É Um Longe Distante Do Outro Você Já Vê Dentro Da Sua Casa Expressões Que Não São Boas Palavras Torpes Palavrões Gente Só Trazendo Maldição Para Dentro De Casa Usa Espada Usa Palavra Corta Isso Mata Aquilo Está Trazendo Problema Maldição Para Sua Vida Tome A Decisão Que Você E A Sua Casa Serão Separados Que Vocês Vão Ser O Tipo De Pessoas Que Vão Subir Os Montes Que Não Vão Terceirizar A Parte Espiritual Que Você E A Sua Casa Como Diz Lá Na Frente Depois Do Josué Quanto A Mim Eu E A Minha Casa Serviremos Ao Senhor Amém Coloque-se Em pé Por Gentileza Com Seus Olhos Fechados E As Mãos No Seu Coração Pega O Seu Propósito Também Coloca No Seu Coração É Necessário Que 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 Onde Não Há Santidade Ainda Que Onde Não Há Onde Não Há Salvação Que Onde Onde Não Há Separação Comece A Há Vir E Tem Gente Que Tem Flertado Com Deus Tem Flertado Com A Santidade Mas Não Tem Casado Com Ela Inclusive Nesse Âmbito Virtual Tem Gente Que Nos Acompanha De Outros Estados Outros Países Mas Quanto Mais Presença Quanto Mais Toque Quanto Mais Estar No Lugar De Santidade Você Puder Fazer Com A Sua Família Com Seus Filhos Principalmente Não Deixe De Pagar O Preço Que For Para Que Isso Seja Um Fato Na Sua Vida Eu Entendo Quem Nos Acompanha A Distância E Que Claro Continua Mas Você Que Pode Estar Aqui Com A Sua Família Você Que Pode Trazer Os Seus Filhos Tem Gente Que Todo Ano Passa Com A Família Mora Em Outro Estado Até País Passa Com A Família Toda Na Igreja Na Virada Do Ano Porque É A Única Data Que Conse Estar Mas Também Não Abre Mão Dis Porque Como Tudo Na Vida Não Dá Para A Gente Fazer Só Virtualmente Então Uma Coisa É Morar Centenas Milhares De Quilômetros Morar No Outro Hemisfério Morar No Outro Lado Do Mundo Outra Coisa É Você Ter Como De Repente Estar Uma Vez Por Semana Morar Longe Morar Em Outra Cidade Mas Ter Como Estar Uma Vez Por Semana Estar Uma Vez Por Mês Vem A Ceia Sabe Aquele Passeio Família Dedica O Domingo Primeiro Domingo Do Mês Passar Com A Família Na Igreja Vem Para Cultuar O Senhor Para Tomar Ceia Depois Até Para Fazer Um Piquenique Vamos Passar Na Vamos Ouvir A Palavra Do Senhor Vamos Consagrar O Senhor Depois Vamos Jejuar O Senhor Vamos Nos Consagrar O Senhor Depois Vamos Entregar E Vamos Comer Todos Em Família Primeiro Domingo Vamos Consagrar Deus Isso é Uma lição Que você já Vai Passando Para os Teus Filhos O Primeiro Ó É Do Senhor Primeiro Dia Do Ano Primeiras Horas Do Ano A Gente Passa No Senhor Primeiro Domingo Para o Senhor Depois Volta Viagem Ah É Cansativo Sim É Cansativo Mas Quanta Coisa Cansativa A gente Faz Também E Não É Para Deus E Não Traz Resultados Não Vou Dizer Que Você Vai Fazer Uma Viagem Não Sei De Quantas Hores Que Não Vai Ser Cansativo Mas A gente Faz Isso Para Outras Coisas Tem Gente Que Pode Estar Todo Dia Tem Gente Pode Estar Três Quatro Cinco Vezes Por Semana Tem Gente Pode Estar Uma Vez Por Semana Tem Gente Pode Estar Uma Vez Por Mês Tem Gente Que É Uma Vez Por Ano Mas Tem Que Tem Que Você Que Está Ouvindo Agora E Principalmente Aqueles Que Já Estão Descendo Do Monte Vendo Meu Deus Olha Em Que Pé Que Está Já Comece Tua Espada E Comece A Cortar Aquilo Que Está Trazendo Maldição Para Tua Família Inclusive Com Relação Ao Dinheiro Moisés Moisés Pegou Aquele Biseu De Ouro Queimou Ele Lá Destruiu Ele No Fogo Jogou Na Água Fez Todo Mundo Beber Imagina O Gosto Daquela Água Imagina O Amargor Imagina A Dificuldade Tem Gente Que Faz Algumas Batidas Alguns Caldos Algumas Coisas Aí Você Vê Para Emagrecer Para Saúde E Toma Aquilo Aquilo A pessoa Quase Que joga Tudo Fora É Difícil É Um Sacrifício Imagina Esse Povo Que Teve Que Tomar E Bem Nenhum Ainda Fez E O Ouro Que Eles Ganharam Tiveram Que Tomar E Depois Terem Que Ver Saindo Aquilo Ainda Pelo Organismo Foi O Preço Do Pecado É Momento De Você Ver Para Onde Está Indo O Seu Dinheiro Você Não Pode Ser Um Financiador Do Pecado Da Maldição De Pragas Para Sua Própria Família Esse É O Momento De Cortar Brinquedo De Cortar Celular De Cortar Assinatura De Não Sei O Que Que Está Formando Um Caráter Na Verdad Que Está Deformando Caráter No Seu Filho Na Sua Filha E Levar Bíblia Mas Não É Pegar E Você Vai Ler A Bíblia Senta Leia Junto Ah Todo Dia Você Vai Orar Ore Junto Comece A Criar Esse Hábito Venha Junto Para Igreja Fale Da Palavra Decida Subir O Monte Teu Filho Ver Você Subindo Monte Vai Chegar Uma Hora Que Ele Vai Querer Subir Junto Quando Ele Vê Que Você Tem Prazer Em Subir O Monte Ele Vai Ver Aquilo Com Prazer Também E Com o Tempo Ele Vai Fazer Aquilo Com Prazer Também Senhor 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 Meu Deus Todo Poderoso Eu Peço Meu Pai Que Onde Estiver Chegando Aqui Em Cada Ouvido Em Cada Coração E Onde Estiver Chegando Meu Deus Essa Palavra Nos Ajuda Meu Deus Principalmente A Nós Pais A Pagarmos O Preço Meu Deus Que O Senhor Requer De Nós O Preço Do Santo O Preço Da Santidade O Preço Da Separação Que Cada Dia Mais Se Faz Meu Deus Necessário Esses Preços Meu Deus Que São Inadiáveis Quantos Cristãos Meu Deus Que Já Estão Vendo Seus Filhos Tomados Seus Filhos Envolvidos Meu Deus No Meio Da Farra Quantos Já Estão Vendo O Bezerro De Ouro Meu Deus Sendo Idolatrado Pelos Seus Filhos Isso Está Sendo Financiado Tem Dinheiro Tem Tempo Tem Atitudes Tem Palavras Tem Cultos Sendo Feitos A Esses Bezerros De Ouro E Eu Peço Meu Deus Que O Senhor Dê Agora Fé Que Essa Palavra Gere Nessa Pessoa Ao Mesmo Tempo Uma Revolta Não Contra Esses Filhos Essa Família Mas Contra Essas Obras Essas Atitudes Quantos Que Não Viam Mas Eu Oro Para Que Agora Vejam E E Ao Mesmo Tempo Que O Senhor Dá Essa Revolta Eu Peço Dá Também Meu Deus A Força A Sabedoria Para Agirem Para Darem Passos Que O Senhor Vai Poder Honrar Passos Que O Senhor Vai Meu Deus Sustentar E Passos De Fé Meu Deus Que O Senhor Vai Abençoar Que Essa Pessoa Use A Espada Que É A Palavra Do Senhor Declarações Poderosas Orações Poderosas Meu Deus E Que Ela Veja Meu Pai Coisas Que Hoje Estão Se Levantando Na Casa Dela Na Família Dela Sendo Tiradas Sendo Removidas Ela Meu Pai Cortando Ela Matando Ela Meu Deus Fazendo Essa Separação E Com Obras E Atitudes Espirituais Ela Consagrando A Casa Dela Ao Senhor Ela Consagrando Os Filhos Dela Ao Senhor Ajuda Meu Deus O Nosso Povo A Consagrar Os Filhos Ao Senhor Ajuda O Nosso Povo Senhor A Consagrar Os Filhos Ao Senhor As Crianças Os Adolescentes E Até Os Jovens Ajuda A Consagrar Ao Senhor Para Que Tanto Nós Meu Deus Como A Nossa Casa Venhamos Servir Ao Senhor Que Tanto Nós Como A Nossa Casa Venhamos Subir O Monte Do Senhor Que Estejamos Separados E E Que Vivamos Meu Deus No Alto No Santo No Lugar Que O Senhor Nos Chamou Para Estar E Para Vivemos Eu Abençoo Meu Deus A vida De Cada Filho De Cada Criança Aqueles Que Nos Enviaram Meu Pai Os Nomes As Fotografias Aqueles Meu Deus Que Colocam E Que Não Só Enviaram Mas Que Estão Pedindo Para O Senhor A Força A Ajuda A Visão A Sabedoria Para Manterem Os Filhos E Toda Família No Altar Do Senhor Eu Oro Meu Pai Para Que Haja Mudanças Para Que Haja Salvação Para Que Haja Transformação Para Que Haja Libertação Para Que O Senhor Ajude Os Pais Para Que O Senhor Levante Os Pais E Que Levante Os Filhos Meu Deus Para Que Nós Tenhamos A Nossa Família Meu Pai No Altar Do Senhor O Senhor Nos Quere Em Lugar Alto O Lugar Alto Meu Deus É O Lugar Que A Tua Vontade E Eu Oro E Abençoo A Vida De Cada Família Cada Pessoa Meu Pai Que Está Debaixo Dessa Oração Que Receba Meu Pai A Ajuda E A Benção Do Senhor Eu Oro Meu Pai Eu Concordo Agora Com Cada Projeto De Conquista Eu Consagro A Vida Dessas Pessoas Que Vieram Para Orarem Para Aclamarem Para Apresentarem Ao Senhor As Suas Firmes Ações Seus Projetos Que Colocam Diante Do Senhor Os Seus Pedidos Que Cada Sonho Meu Pai Projeto Seja Materializado Que O Senhor Meu Deus De Vitória Ao Teu Povo E Que Se Era Mais Essa Oração Que O Senhor Queria Ver Mais Essa Vinda A Tua Casa Que O Senhor Queria Ver Para Honrar Para Materializar Eu Concordo Meu Deus Que Seja Materializado Que O Senhor Dê A Resposta Que O Senhor Confirme Meu Deus A Benção Que O Senhor Dê Vitória A Essa Pessoa Eu declaro A Tua Benção E Eu Abençoo A Vida De Cada Pai De Cada Mãe De Cada Criança De Cada Adolescente De Cada Pessoa Representada Aqui Em Nome De Jesus Que O Senhor Esteja Conosco Nos Mantenha No Lugar Alto Nos Mantenha No Santo Nos Ajude A Viver Em Santidade A Estarmos Separados E A Vivemos Meu Deus Aquilo Que O Senhor Tem Para Aqueles Meu Deus Amais É O Que Eu Te Peço E Eu Abençoo Cada Família Representada Aqui Agora Em Nome De Jesus Amém Amém E Amém Está Ligado Essa oração Você Pega O Espírito Que Espírito Você Pega Graças A Deus Por isso Amém Amém